Música Chegaste aqui, tão triste e abatido E cabisbaixo, coração ferido Procurando em um canto um lugar no banco Sem querer se aproximar Tentou se erguer, mas não encontrou forças Por muitas vezes tentou se firmar Mas a carne era mais forte e desabava E na morte vivia a pensar Vou te ensinar uma receita muito forte Que derrota até a morte ela vai te levantar É homologada, assinada, decretada, autorizada, liberada Pelo grande Jeová Chegaste aqui, tão triste e abatido E cabisbaixo, coração ferido Procurando um lugar no canto em um banco Sem querer se aproximar Tentou se aproximar Tentou se erguer, mas não encontrou forças Por muitas vezes Por muitas vezes tentou se aproximar Mas a carne era mais forte e desabava E na morte vivia a pensar Vou te ensinar uma receita muito forte Que derrota até a morte ela vai te levantar É homologada, assinada, decretada, autorizada, liberada Pelo grande Jeová Vou te ensinar uma receita muito forte Que derrota até a morte ela vai te levantar É homologada, assinada, decretada, autorizada, liberada Pelo grande Jeová Que derrota até a morte ela vai te levantar Pelo grande Jeová 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 Pelo grande Jeová